Da Penha, ela consta que foi construída lá por 1600 e qualquer coisa, mas no final, quase chegando a 1700 por aí, é quase tão antiga quanto o Mosteiro de São Mendes de Sorocaba, e ela foi construída justamente pelos bandeirantes ou pelos religiosos que acompanhavam os bandeirantes, podem ver que ela tem todo um traçado jesuítico. O que é um traçado jesuítico? É aquela igreja simples, desprovida de qualquer coisa magnânima, é uma igreja simples, é um convite à reflexão. Vamos contornar a igreja? Ela foi construída desde o começo com barro batido, taipa de pilão, então joga lama e soca. Não está aberta? Não está aberta, mas eu tenho foto dela aberta. Vamos ver se ela não abre. Abre. Vamos entrar? Tem que pedir com licença. Com licença? Com licença. Você consegue captar sem luz? Tá, tá, tá legal. Aqui, às vezes... Não, não tem luz. Às vezes tem cerimônias religiosas, uma vez por ano, há uma caminhada de Votorantinha até aqui, são 18 quilômetros de Votorantinha até aqui, caminhada religiosa, e a ideia é fazer distorquir um dos pontos marcantes da Serra de São Francisco, num grande projeto de turismo de São Francisco, da Serra como um todo, mas é uma coisa muito grande. Vamos chegar mais perto? Você vê que é uma igreja desprovida, Banco de Madeira. Ali tem uma imagem de Nossa Senhora da Ponte. Da Ponte não, a Ponte é lá em Sorocaba. Essa aqui é Nossa Senhora da Penha. Porque Penha é o nome da Nossa Senhora da Penha. Penha é a encosta do morro, de pedras, a parte alta do morro, de Penedo, que chamam, né? Temos um oratório, que é uma igreja totalmente desprovida de chiqueza, né? Olha, essa imagem de Nossa Senhora da Penha não é a original. A original, sabe onde que tá, Rodrigo? Aonde? Tá lá no Museu de Arte Sacra, na Catedral de Sorocaba, na parte alta, perto dos sinos da Catedral. Só que esse museu há muito tempo que tá fechado. Existem obras-primas da arte sacra lá, guardadas, encaixotadas, porque esse museu não está aberto. Já esteve. É um primor, porque junto com a história religiosa, tem toda a história política, administrativa, crescimento da região. Olha que coisa. Não é um convite à reflexão, à humildade? Essa igreja aqui é um convite à reflexão. Mas é antiga aqui a imagem. Parece que é antiga. Ela é antiga, mas ela não é a original. A original tá lá. Essa é uma outra imagem. Que é a imagem que trouxeram os bandeirantes na época. Ela tem um oratório. Aqui tem um lado, tem uma bíblia. E aqui tem uma área, olha aqui, uma área de... Aqui eu acho que é o sacralho. Você vê que tem um grande... Aqui uma outra área também. Você vê, olha, o teto é de telhas de... Telhas, né? Paulista, tinha as curvas. Ao longo do tempo, este prédio, que passou por muitas restaurações. Quer dizer, conta que em 1724, ela foi reconstruída praticamente, mas também em Taipa. E eu acredito, eu preciso ver direito, que se todo... Isso aqui é Taipa, quer dizer, madeira, é barro. Eu preciso ver por fora. Aqui, provavelmente, seja ainda, mas talvez já tenha alguma coisa de cimento. Nossa, minha avó tinha um retrato igual a esse aqui, olha. Então, esse retrato é do? Do santuário. Valecida do Norte. Ah, sim, porque outros santuários... Aliás, o senhor acaba de muitos santuários dedicados à Nossa Senhora. Na Valecidinha também, que tem uma imagem da Nossa Senhora. Olha, quantos santos. Pena que não tem luz aqui, olha. Não, mas olha aqui na câmera aqui, olha. Ah, tá dando, compensando, né? Olha, tem um... Como é que se chamaria isso aqui? É um altar, né? É um altar com vários santos, né? Da religiosidade rural brasileira, sobretudo. Este rosário é um rosário muito característico, né? Um rosário grande. Será que você quer antigo, o senhor? É, esse talvez seja antigo. Agora, o que talvez não exista aqui praticamente nada do original, viu, Rodrigo? Talvez as fundações, né? Porque ele foi, em 1724, ele foi reconstruída, Coisa construída, essa igreja, essa capela. E depois, eu lembro, eu escutivo uma vez aqui, tirando foto, Houve uma época em que houve uma tempestade, derrubou o teto e tal. E eles colocaram, sabe o que, em cima aqui? Celso, essa cruz aqui é antiga, pô. Antiga, né? É feita com madeira antiga, né? É, essa aqui é antiga. Então, eu estava contando, Rodrigo, que eu estive aqui e o telhado daqui, disse que o telhado era de telha de amianto. Calcule só, não tem nada a ver com a história, totalmente fora de padrão. Daí, voltaram a colocar telhas convencionais. Mas, embora, com certeza, as primeiras versões dessa igreja, claro que a cobertura é de sapé. Ou de sapé, né? Porque não havia telhas ainda. O barro cozido é uma técnica que veio muito tempo depois do barro socado, do bairro da construção de pilão, né? Vamos saindo aqui, muito bom. Olha, aqui tem uma imagem muito legal do que é a Capela da Pé, que pouca gente conhece. É um lugar aberto à visitação. Será que essa Bíblia é antiga? Aqui é uma Bíblia, aqui não dá para dizer a idade dela, mas é uma Bíblia... Vamos ver aqui, fazer uma oração aqui. Não diz de quando que é, né? Bíblia sagrada, não dá para dizer. Olha, aqui dá para ver, dá uma imagem mostrando agora para fora, quer dizer, de dentro da igreja para fora, claridade entrando. Talvez dê para captar melhor o contexto daqui. Vamos saindo, Rodrigo. Ainda bem que está aberta. Olha, mas tem umas imagens interessantes aqui, viu? Eu não sei datar as Bíblias que tem essas imagens aqui. Ah, mas são imagens, ilustrações, né? Mas é difícil a Bíblia ter... Fazem parte da história da igreja, né? A reprodução dos momentos da... Ó, Gênesis. Então, aqui, vamos mostrar lá fora, vamos lá, Rodrigo? Vamos. Ah, dá som da época, né? Eu acho que... Vamos fazer uma palestra aqui, ou fazer uma pregação. Amados, irmãos, né? Quer dizer, dá até vontade de ser pastor numa hora dessa, né? Porque... É padre, é padre. É padre, é padre. Mas padre é pastor também. Porque isso inspira a simplicidade, que é a base da igreja católica. É a base das igrejas, né? A simplicidade é tudo, né? Isso aqui é um ambiente de simplicidade. Uma capela, uma igreja totalmente rural, bandeirista dos bandeirantes, que se mantém até hoje aqui. E é uma das mais antigas capelas bandeiristas do interior de São Paulo, que é mantida ainda com algumas características. Não sei se o que é mais antigo aqui, e provavelmente só a fundação, porque ela foi reconstruída. Mas se manteve. Lá por 1950, esta capela, esta área aqui, pertencia ao Fernando Litigieri, grande industrial de Sorocaba, comendador do Fernando Litigieri, que fez um gesto de doação para Votorantim e tal. Hoje não é mais dele, não sei a quem pertence. Esta área aqui, ela está em Sorocaba. Em Sorocaba. Só que ela é mais comum para Votorantim. Por quê? Porque está junto a Votorantim. Você pode chegar por Inhaíba, por trás, aqui é o Brigadeiro Tobias, mas Sorocaba tem a, vamos dizer assim, a posse territorial, geográfica do local, mas ela está muito mais ligada à Serra de São Francisco, muito mais ligada à Votorantim. Aqui havia uma fazenda de São Francisco antiga. Consta que quando isto aqui foi construído, no tempo do bandeirismo, foram usados indígenas como escravos para construir. Como na época era comum, na época os indígenas eram aprisionados pelos bandeirantes para serviços próprios deles. Então, aqui tem um respiro, uma sensação de cultura indígena, de cultura bandeirista. Será que essa porta aí é original? Da época? Não acredito, viu? Não acredito. Não acredito. Da chegada dos bandeirantes por aqui. Era caminho dos bandeirantes daqui para o mar, ou para São Paulo, que era o grande epicentro, o grande centro de expansão do bandeirismo. Vamos chegar ali mais perto.